Gosta andar pelas ruas e avenidas de Belo Horizonte, que a gente se depara com diversos buracos causados pela chuva ou por alguma obra. Segundo a Prefeitura, até outubro deste ano, já foram 12.500 pedidos de reparos no asfalto. A tendência agora é aumentar ainda mais essa demanda. Trânsito lento na Rua Pouso Alegre, no bairro Floresta. Meia pista fechada e uma equipe trabalhando para fechar a cratera, obra da Copasa. Também é responsabilidade da empresa o afundamento da pista da José Cândido da Silveira, no Cidade Nova. Tem buraco também no Anchieta, no cruzamento das ruas Cabo Verde e Bambuí. O problema foi com a Gasmig. Começou a chover, aparece buraco para todo lado. Todo lado que você vai, sempre as crateras enormes. Sempre a gente tem que parar o carro com o amortecedor quebrado, um pneu cortado. O prejuízo fica sendo nosso mesmo. Em outros pontos da cidade, o problema é o asfalto. Situação agravada pela temporada de chuvas que já começou. São buracos no caminho de quem segue por grandes avenidas e por ruas tranquilas dos bairros. Não tem pavimentação em Belo Horizonte, não. E quando não tem buraco, é remenda. Que traz irregularidade, danifica o veículo. Agora chega no chuva, então? Piora só um pouquinho, que aí a chuva esconde os buracos e a gente termina de estragar o carro. Um perigo principalmente para motociclistas. Tem que manter o dobro de atenção e devagarzinho, né? Para não cair nos buracos. Se cair, só Jesus na causa, né? Segundo a Prefeitura, de janeiro a outubro deste ano, foram 12.500 pedidos de reparos. E nos meses chuvosos, a demanda aumenta até três vezes. Para acionar o serviço de tapa-buracos, o morador pode ir até o BH Resolve no centro ou procurar a regional perto de casa, ligar para o número 156, solicitar pelo portal da Prefeitura na internet, no link SAC Web, ou ainda pelo aplicativo do BH Resolve. Lançado há cerca de um ano, a ferramenta permite até postar fotos dos buracos na reclamação feita pelo celular. O cidadão registrou hoje, em até cinco dias, esse serviço vai ser executado pela Secretaria Regional responsável. Geralmente, esse serviço está sendo feito dentro desse prazo. O índice de resolução de todos os serviços da Prefeitura, de modo geral, é acima de 80%. Então, é um índice considerado bastante satisfatório.